Já pela Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas conseguiu um grande resultado na noite dessa terça-feira. Inacreditável, com um gol no finalzinho, o time se afastou da zona de rebaixamento e quebrou uma série invicta do Criciúma. O jogo era morno no estádio Heriberto Rilse até os 46 minutos do segundo tempo. Leandro Leite escorou após o escanteio e marcou para o Brasil. Vitória Chavante fora de casa por 1 a 0. E foi justo. Se tivesse empate, também seria justo, mas acho que a Vitória fez uma justiça ao que o Brasil apresentou nos 90 minutos. Agora o Brasil de Pelotas chegou a 37 pontos, 5 a mais que o Paysandu, primeiro time no Z4. O Juventude, que ocupa a 18ª posição, entra em campo na sexta, também tentando fugir do rebaixamento. Vitória Chavante.